Essa noite promete, Xavier. O que é que ele olha na frente? Uma blitz? Parece que sim, senhor. A documentação tá em dia, né, Xavier? Tá tudo certo, né? Documentação tudo ok, tudo certo. De conforme a lei, não teremos problemas. Peraí, peraí, peraí. Abre. Boa noite, senhor. Boa noite. Documento, por favor. Desce do carro, por gentileza. Não entendi. Por quê? Teremos confirmar se não há nenhuma atividade suspeita por aqui. Estamos à procura de um fugitivo que tem um carro parecido com o seu. Abre o porta-malas, por gentileza. Isso é um absurdo. Eu garanto que não tem nada de suspeito aqui. Se o senhor não tem nada pra esconder, não precisa se preocupar, não é mesmo? Eu tô com pressa. Só o senhor colaborar que eu libero vocês em dois tempos. Mandei logo com isso, tá? Mandei logo com isso, tá? Mandei logo com isso, tá? Mandei logo! Boa noite, Sr. Ramiro. O que significa isso? Cadê o Xavier? Está lá atrás, no porta-malas. Mas quem são vocês? Sai do meu carro agora! Fique caladinho e passe o celular. Aqui, vai aqui. Acho que vai dar um passeio. Já acompanhei vocês o suficiente, H noturna. Mantenha a cobra no sexto até o amanhecer. Vou desconectar. Contactem pelo celular. Positivo. Câmbio desliga. Estão falando com quem? Boca na boca aí, rapaz. É o dinheiro que vocês querem. Bingo! Acertou, Sr. Ramiro. O que move esse carro, o que move o mundo, não é verdade? Está lembrando das senhas aí, doutor. Eu espero que vocês estejam com os 14 também. Hoje à noite nós vamos gastar, não? Certeza que não precisava ficar monitorando eles, Bernardo. É uma equipe de primeira linha, Tobias. Me cobraram uma pequena fortuna porque pedi em cima da hora. Mas fica tranquilo. Seu Ramiro só volta para casa amanhã de manhã. Confio em você. Já estou chegando aqui no clube. Uma pena que você não possa vir. O Leandro está aí na festa ainda? O Leandro deve estar se divertindo com a Maria Antônia. Eu vi os dois indo em direção às suítes. Você deve vir para cá depois. Tá bom, então a gente se fala amanhã. Tchau. Tchau, Tobias. O lugar é esse. A gente parou aqui por quê? Pode abrir o jogo comigo. Estamos rodando já há um tempão apesar de vocês já terem pegado o dinheiro. Eu sei. Eu sei que vocês não são meros bandidos. Só pode ter sido a maçã do Tobias. Contratar profissionais para me impedir de ir ao Mademoiselle Olympia Night Club. Eu imaginei que ele fosse chegar tanto. Eu diria que o senhor tem uma imaginação bastante fértil, Sr. Ramiro. Pode admitir. Conheço o filho que tem. Mas isso não vai ficar assim não. Fica de olho nele, Jair. Chega comigo. Alô? A operação foi um sucesso. Mas ele tá com uma forte suspeita que isso é obra do filho dele. Ele ficou desconfiado? Diria que tá convencido. Acione o plano B. E o motorista dele? Chamou o Almeida. Ok. Eu vou ligar pra ele e vamos botar em prática o plano B. Pode deixar que eu avise o Tobias. Me manter informado, tchau. Vamos. 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 Você morou em Almeida? Precisei checar se tava tudo ok. Ah. Cadê o motorista? Tava dentro do porta-malas. O nome dele é Xavier. Deixa ele comigo. Não, mas espera um pouquinho aí que eu vou pegar o Ramiro. Tira ele do carro. Sai. O que vocês tão fazendo, hein? O que vocês tão fazendo? Hein? Que lugar é esse? Hein? Tivemos uma pequena mudança nos planos, seu amigo. Ai, não me mate, por favor. Por favor, não me mate. Não me mate, por favor.